E aí molequeiro, mais um vídeo aqui pro canal pessoal No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada aqui então Fute paródia, a gente lançará a paródia aí do Neymar contundido né Obviamente eles iam lançar essa paródia Enfim cara, eu já dei minhas opiniões aqui sobre a contusão do Neymar Tem um vídeo aí no canal, vou deixar no final desse aqui Aparecendo aí, caso você não tenha visto, dá uma olhada lá Enfim, basicamente eu não faço a mínima ideia O que que vai ter nesse vídeo além da lesão do Neymar Enfim cara, deixa seu like aí, caso você goste de fute paródia no canal Eu só tô trazendo mesmo porque tem muita gente que me pede E muita gente que gosta, então não esquece por favor De deixar o like aqui embaixo pra eu saber que vocês currem, tranquilo? Enfim, bora pro vídeo aqui então Vamos dar uma olhada nessa nova paródia do Neymar, bora! Seu problema é o naná Não vai pegar o real na Champions na naná Vê eu nem chorar, me dá uma pena Que triste essa cena Que pena do Neymar Mas calma aí, vê se releva esse auê O plano é do gol Projeto secreto, lá vem Superney Com a força de um troco O esquema já até foi feito uma vez Caraca, a edição ficou burra, hein? Na moral Caraca Caraca, os malucos colocaram Ficou muito bem isso Ficou muito bem Caraca Caraca Eles foram lá pro filme do Pantera Negra, maluco Meu Deus Caraca É referência que não para esse pute paródia Nossa, esse balão dele é muito absurdo É, eu curti a paródia aqui deles O que eu acho mais legal Cara, essa paródia Deve ser muito difícil você encaixar essa música Havana Numa paródia Porque ela fica repetindo, né? De qualquer jeito Eu gostei bastante aqui da paródia Toda paródia deles tem, tipo, umas referências muito doidas Nessa daí foi a referência lá do filme do Pantera Negra Que o Neymar ia botar Vibranium no pé dele Caraca, os caras vão muito longe, velho Esses malucos criativos aí Eles são criativos demais, velho Enfim, eu curti demais E deixa aquele seu like aí Caso você tenha gostado do vídeo também Não esquece então Caso você goste de pute paródia aqui no canal Não esquece, beleza? Tamo junto então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau.